Olá pessoal todo mundo bem já abri para vocês dando uma olhadinha no gatilho da Cogna olha que ferramenta cara olha isso aqui você já viu isso aí cara isso é incrível isso é incrível olha aqui quanto que pagou a Cogna em dois dias 15% 15 e meio por cento pessoal eu sou o Márcio da gráfico foco investimentos esse é um canal de estudos não indicamos compra não indicamos venda tá escrito embaixo que não indicamos nada simplesmente estudamos o gráfico temos uma ferramenta para entrar para nos dar uma sinalização se os big players estão comprando ou os big players estão vendendo no mercado financeiro se eles estão comprando o que não fica verde se eles estão vendendo o candle fica vermelho mesmo se for um candle de alto se tiver agressão vendedora vai ficar vermelho se for um candle neutro que os caras tiverem posicionado e saírem da posição ele vai ficar um candle branco então simplesinho fácil de operar procura a tendência do mercado tá com a tendência forte de baixa deu gatilho vermelho gatilho de venda vem deu candle branco sai da venda mercado o mercado tá na tendência de baixa deu candle verde muita atenção para comprar porque que pode ser simplesmente uma correçãozinha pequena para depois voltar caindo mas aí dá o candle verde depois da o que do gatilho vermelho e aí talvez você pegue um sucesso na venda e vamos ver Cogna tá tentando pegar alta novamente tentando rompendo topo rompendo topo e deu gatilho aqui esse gatilhozinho aqui pagou o quanto para a gente olha o gatilho foi que dia olha o dia que ele foi foi no dia 27 do 10 pá gatilhozão pá pagou quanto 15% eu falo entra aqui sai com 5% liquida um pouco com 5% para já garantir e deixa o restante aí agora já tava na hora de sair pessoal já pagou uma maravilha quem quer continuar continua porque é opcional para cada um quando você colocar a ferramenta ele vai te informar aqui com o candle verde um candle branco que a hora talvez sair do mercado que os compradores estão abrindo mão é muito bom vídeozinho curtinho quero teu like quero que você se inscreva no canal aí dá uma forcinha para nós vídeozinho vai ser três minutinhos então tá aí se o gráfico tivesse sem essa ferramenta de agressão estaria assim você não saberia o que fazer olha agora dá uma olhadinha como facilita para você as coisas olha 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 a diferença olha a diferença isso aí e eu como é que eu faço para conseguir essa ferramenta vamos aqui rapidão aqui vou digitar na tela para vocês aqui na www.focoinvestimentos.com.br que deu isso aqui deixa eu jogar grandão logo aqui vim pronto focoinvestimentos.com.br nesse site você vai lá você vai conseguir pegar adquirir só depois do dia 10 que está parado agora parei não disponibilizou mais esse dia só depois do dia 10 de novembro porque porque eu estou soltando agora a ferramenta do índice e do dólar que agressão também diferente então quero dar uma atenção especial aos que já adquiriram mês passado essa ferramenta e aí dá uma atenção especial a galera do índice e do dólar que estão vindo agora certo então você que talvez quer experimentar essa essa ferramenta somente depois do dia 10 dia 10 de novembro à meia-noite você pode entrar no site e partir da meia-noite e fazer um teste na ferramenta lá pela que me faz você faz a compra é mensal aluguel você paga por mês aluguel e aí você testa ele por sete dias se você não gostou nesses sete dias você vai pegar na própria que me faz e pede o reembolso do seu dinheiro se você não gostar eu tenho certeza que a hora que você coloca a primeira entradinha que você pegar um gatilho desse aqui que você pegar aí 17 20 20 20 por cento pegar outra entrada aqui ó e ó 10 por cento e for assim pegar que nem essa aqui de 15 por cento você não vai ficar sem essa ferramenta mais porque é tão baratinho que você pega nenhum operacional Zinho pouquíssimos contratos um lote Zinho só que você pega aí você já faz dinheiro e sobra ainda e o pessoal não dá nem uma pizza direito saiu uma rodadinha de pizza é muito tranquilo e tem no índice tendo dólar é para ganhar dinheiro para tanto na compra tanto na venda olha a mas eu quero trabalhar vendido olha aqui olha esse gatilho da Cogna vendido aqui quanto 24 por cento Ah mas eu só trabalho comprado isso você comprou nessa região como é que você vai saber a hora de sair aqui ó como é que você sabe que tem que sair aqui fala para mim eu vou fazer um quadrante Zinho aqui ó olha aqui como é que você sabe que tem que sair fora da compra que você fez aqui nessa região aqui você sabe é porque porque olha aqui ó deu o candle branco deu o candle branco bem aqui para você dizendo para você sai da operação que eu não soube mais e aí você se deixou você não ganhou dinheiro muito aqui mas não perdeu aqui porque essa queda você estaria comprado e ou tentando comprar e o mercado cai quanto por tempo e você batendo compra 25 30 por cento quase você batendo compra então com essa ferramenta você não erra mais não toma mais prejuízo muito simplesinho de utilizar só baixou no gráfico tá aí funciona perfeitamente tem atualização de 15 em 15 dias para não não deixar de funcionar de 15 dias tem que só fazer atualização na profite e funciona para a própria das profite da pessoa qualquer uma delas para a trid e outras plataformas não funciona somente para a própria olha o pessoal nosso gatilhozinho tá lindo ali pagou um absurdo dá o like compartilha comenta lá se você gostou e vão para cima e eu sempre falo final do vídeo e teu capital cresça muito mas muito mesmo se torna um cara milionário que é isso que nós buscamos no mercado financeiro ficar muito rico e é isso que a gente quer isso que eu quero e e desejo para você todo o meu coração valeu pessoal vamos ver aqui ó só compartilhe